Música Ai, é tão legal eu assisti o Sara de Araújo Game, eu amo assistir o Sara de Araújo Game Sara, uma hora dessas você assistindo, menina, você tem trabalho pra fazer da escola pra entrar na manhã, Sara Ah, pá, eu tô assistindo, deixa eu assistir Nada disso, parou de assistir agora e vá-se embora fazer a sua tarefa, entendeu? Pauta! Tá, eu vou Ai Papai travou, foi Nossa, ele ficou em pausa Que legal, eu só gosto de assistir só um pouquinho, já já eu vou estudar Uau, o que é isso? Ah, eu acho que eu vou estudar Play Por que eu tava com o dedo no nariz? Vai, vai estudar Eu vou, eu vou estudar Ah, Fih, por que eu tava com o dedo no nariz, hein? Estranho Nossa, esse controle é mágico Na hora que eu aperto aqui, todo mundo fica pausado Que legal Ela pausou Ela pausou Eu vou colar a maquiagem da minha mamãe Toma a resenha amanhã Gente, o que aconteceu comigo? Meu rosto tá branco, meu ombro vermelho E eu tava com o pato, tô com os cílios Esse controle é um mágico É muito legal ficar pausando o pessoal Pausa Eu ganhei vocês Tchau Vou pausar todo mundo O meu pai vai ter uma tolagem super boa Oi O que é isso, meu? Como é que esse travesseiro veio parar aqui? O que que tá acontecendo nessa casa? Será que eu tô ficando maluco? Ai, que minha bebê é fofinha Ela é tão linda Ela é tão fofa Manoela Maria Juízo Ela vai se ver me dá essa boneca E só a sua filha Play Meu Deus O meu pai já apareceu É um bichinho Ela é minha boneca Então é Sara que tá dando pause na gente Ela vai ver Me contou é um Aciúdo Sara Por que você tá fazendo Enser Espera Como é que você tá fazendo Eu vou... Sara Fica 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 for Será Pará Fica Olha Obva Sara Fica 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 O que é que está acontecendo? 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 Fala! É muito englaçado! Fala igual a cebolinha! Está me dando uma fome, então vou lanchar Agora vou lanchar! E agora? Agora, como eu vou não achar que eu sou uma criança? Eu não sei fazer minha comida sozinha. Quem sabe é a ajuda dos adultos. Ah, tive uma ideia. Vou dar pausa com esse controle na minha mamãezinha. Play! Play! Mãe, play! Gente, o controle quebrou. E agora? E agora? Vigilário. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Amigo, o que eu sei fazer é dar play. Play! Play, play. Mãe, vai voltar! Volta! Volta, volta! Volta! E agora? Então eram vocês, Dona Sarinha, né? Que tá fazendo isso com a gente. E eu trolei você também. Pra parar de fazer com essas brincadeiras que é de mau gosto, Sara. E me dê esse controlezinho pra cá. Tá bom, mamãe. Me desculpa. Tudo bem, filha? E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo? E aí! Se gostaram... Dê um like! Dê um like! Dê um like! E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Paca, paca, normal! Paca, 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 paca!